Todas as oportunidades que tem pessoas falando sobre isso, nós temos que bater um papinho um pouco maior sobre o problema da medicina no país. E hoje nós resolvemos abrir este assunto mais uma vez, que já foi objeto de considerações, entrevistas individuais, e todos que estão aqui já participaram dos nossos programas. São pessoas que entendem profundamente a matéria e sabem a nível científico, inclusive, da situação em que nós nos encontramos. Está aqui conosco o professor Inês Carneiro, professor de Cardiologia. Sou bem? Muito bem, senhor. Muito obrigado pela referência que seja o meu nome no seu programa de Televisão Sobrevão Política. Muito obrigado. Está aqui o professor Nelson Guimarães Conheça, ex-presidente da Associação Médica Brasileira. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Ferreira. É um prazer estar aqui para debater com você e com a nação os problemas da medicina brasileira. Tudo bem. E o doutor Inês é professor de Cardiologia e vice-presidente da CRM. Como anda a saúde? Ou seja, como anda a medicina ou não? O doutor Inês é professor de Cardiologia e vice-presidente da Associação Médica Brasileira. E nós estamos aí com, por exemplo, uma das regiões mais ricas do país, que é a região de Ribeirão Preto, tendo já relatados mais de 4 mil casos de dentes. Posso só lembrar que já acabou o problema do Ribeirão Preto, dito aqui pelo prefeito do Ribeirão. Só para atualizar, porque ele disse isso há poucos dias. É que hoje pela manhã eu tive uma conferência de um colega que está, inclusive, nos procurou no Hospital do Câncer aqui em São Paulo. São Paulo, que é um dos locais onde eu trabalho, no Hospital do Cicamarco, exatamente sobre o problema da dengue. E colocando aqui realmente a necessidade de notificação, todos os cuidados devem ser tomados. E lembrando também que esse aspecto dengue não é um aspecto desse ano. Ele vem se repetindo. E é aquilo que nós colocamos como problema de doenças sazonais, doenças das estações. Nós sabemos que acabou o dengue agora, talvez esteja diminuindo, porque está mudando a estação do ano. Mas daqui a dois ou três meses nós sabemos também que vai chegar o que? Vai chegar meningite. E não existem providências para essa parte básica. Agora, se nós passarmos para o outro lado, que é o lado em que os colegas e os médicos conseguiram desenvolver em alguns grandes centros tratamentos, atendimento médico do melhor padrão comparável aos melhores países do mundo, nós vamos verificar que esses colegas que têm formação, que podem trazer grandes benefícios para as pessoas, nesse momento não estão podendo exercer a profissão de forma adequada. Nós vimos há poucos dias os cirurgiões cardíacos reclamando de uma situação terrível. Eles não tinham prótese. Agora são os ortopedistas. Na área de câncer nós sabemos a dificuldade que existe até para quimioterapia. O que é pago hoje não é suficiente para pagar o remédio, quanto mais o ato médico. Então, é uma situação de retrocesso. Nós vemos grandes centros como, por exemplo, o Rio de Janeiro. E aí eu vou pedir que o professor Ernesto depois dê um apanhado dessa região especificamente, em que os problemas são muito grandes. Essa parte, tanto a parte básica como a parte de uma medicina assistencial necessária, que envolve transplantes, envolve cirurgias, internações, etc. Passa por uma crise muito grande e não há uma perspectiva. Nós não temos traçado algumas diretrizes que seriam necessárias. Por isso que eu falei. Nós estamos vivendo uma época em que temos saudades de Oswaldo Cruz. Muito bom. O senhor Nelson, conhece a sua opinião? Eu acho que com a medicina de hoje se passa o mesmo que está se passando, por exemplo, em São Paulo, em todos os outros setores. Esta cidade tem o que há de melhor e tem o que há de mais aviltante em todos os setores de atividade. E a medicina não foge a isto. Eu acho que nós podíamos identificar três situações que existem neste momento e coexistem na prática. A primeira é de profissionais altamente competentes, que em qualquer país do mundo seriam reconhecidos pela sua excelência, e que têm condições adequadas de trabalho e, por isso, oferecem a medicina do melhor padrão nos locais em que trabalham. Segundo, nós vemos profissionais competentes, mas que não estão tendo condições adequadas de trabalho, como foi há pouco lembrado. Exemplo, cirurgiões cardíacos que não dispõem de válvulas, ortopedistas que não dispõem de próteses e não podem executar corretamente o seu trabalho. E terceiro, nós temos uma população crescente de profissionais que não estão suficientemente preparados para o exercício profissional e estão trabalhando em condições desfavoráveis, o que agrava, então, a situação, vamos dizer assim, da assistência médica que podem praticar. É claro que, para efeito dos interesses do país, não interessa saber apenas que nós temos também na medicina alguns pelés que mundialmente são reconhecidos como tal. O que interessa para a nossa população é que a maioria do sistema que está aí funcionando está muito abaixo de qualquer crítica e não está atendendo as necessidades da população. As razões, naturalmente, pelas quais isso está acontecendo, eu tenho a impressão que no decorrer do nosso, aqui, papo, da nossa conversa, nós vamos certamente aprofundar um pouco mais. Doutor. Doutor. Bem, o doutor Janotti, o doutor Toença, já colocaram muito bem essa situação. Evidentemente, Janotti colocou que nós temos muita saudade do cruz, pois ele andava de carroça e acabou com o dengue e acabou com a febre amarela. Hoje, andando de avião a jato, tem dengue, febre amarela à vontade aqui, o que demonstra também uma grande incapacidade. Eu reputo, Ferreira, a principal coisa que está acontecendo na nossa assistência médica à população brasileira, a incompetência generalizada, evidentemente com as exceções citadas pelo doutor Nelson e doutor Janotti, a incompetência generalizada e que é alimentada pela sistemática de assistência médica deste país, onde os bons e os maus são nivelados no mesmo plano. E, evidentemente, estes incompetentes mancham o nome dos competentes porque cometem erros grosseiros. E o Conselho Regional de Medicina e esta nova diretoria que assumiu em 88, preocupadíssima com a qualidade, passou a verificar que havia necessidade de melhorar, de aprimorar o principal elemento da medicina, o médico. Sem médico não existe assistência médica, não existe medicina. Ninguém pode substituir. Se ele for mal formado, se ele não tiver condições, se ele for ruim, ele não pode fazer de forma nenhuma uma medicina boa. Não existe nada ruim que faça coisa boa. Não existe isso. Por outro lado, o sistema que nós estamos vivendo é um sistema perverso de nivelamento por baixo e que aceita o incompetente. Porque o médico competente, ele tem orgulho da sua condição de conhecimento e não se submete nem se prostitui a um sistema que nivela a todos. Então, a segunda coisa é o sistema que não dá condições de trabalho, como colocou aqui o Dr. Nelson Paes. E a terceira coisa que este Conselho está preocupado é a fiscalização. Nós temos leis, as nossas leis do Conselho, são leis retrógradas que precisam ser atualizadas para agilizar a fiscalização. Porque os erros, os cometimentos de imprudência, de negligência, de imperícia, vão acontecer sempre. Porque isto é da falibilidade humana. Mas o que nós precisamos evitar são os erros grosseiros que são frutos e produtos da incompetência. Doutor Andrés, sua opinião. Eu me pronunciei a respeito disso e o senhor ouviu durante 3 a 4 minutos quando falei em cadeia nacional de rádio e televisão. Eu não consigo ver a questão médica dissociada das outras questões da sociedade. Eu costumo dizer, e nem sei se a frase é minha, talvez ela tenha lindo quando novo, todo conjunto é harmônico. Quando o senhor pisa no aeroporto, só o aeroporto de um país, o senhor tem ideia de como é o país. Pelo modo através do qual o senhor é atendido. O nosso atendimento médico, ele reflete o caos, a desordem absoluta que impera e que assola o país. Respeitando, claro, as opiniões dos profissionais respeitáveis que estão na mesa, eu volto ao primeiro professor Genotti. Ele disse que nós estamos em retrocesso e isso precisa ser bem aduzido, precisa ser bem exposto, precisa ser bem documentado. Nós estamos numa situação entristecedora, uma situação que é de fazer vergonha. Eu disse, o senhor viu na tela, a qualquer dirigente que não seja um patife, perdoe-me, senhor Ferradela. A situação é de causar náusea no atendimento médico do país. Vamos dar exemplos concretos disso. E ainda citando o que o professor falou sobre a epidemia da dengue. Qualquer pessoa medianamente bem informada sobre o assunto sabe que essa situação agora poderia ter sido erradicada. Isso não vem de hoje. Medidas sérias poderiam ter sido tomadas no sentido não do controle, mas no sentido da erradicação. A médio prazo é mais barato, é erradicar do que... E a decisão que foi tomada, porque não é uma decisão que traga benefícios políticos, né? A erradicação não aparece. Como eu citei, falando de como construir esgoto, como matar mosquitos. Veja, o senhor, a decisão foi procrastinada, foi deixada pra depois. E como ele diz com muita propriedade, daqui a pouco volta, porque é sazonal. Eu pedi a licença ao senhor pra documentar bem o que eu estou dizendo. Esse livro é de Cardiopatia Chagalli. Todos os componentes da mesa conhecem. É de dois professores renomados. Professor Cansado e Schuster, da Universidade Federal de Minas Gerais. Qualquer profissional de área médica conhece. É só pedir licença ao senhor pra ler um trecho de Carlos Chagas. O senhor fez homenagem ao João do Cruz, eu vou fazer a Carlos Chagas. Ao grande Carlos Chagas em 1934. O senhor me permite. Porque mostra a tese que eu faço questão de aduzir estribada em fatos incontestes. Em concursos. Isso data de 1934. Eu vou ler pro senhor. É um trecho de Carlos Chagas. Melhorar a residência humana e não mais consentir que o nosso camponês tenha como abrigo a cafua primitiva. Nem todo telespectador é obrigado a conhecer. Cafua é uma casa miserável. Um abrigo de pobre. Infestada pelo inseto que lhe suga o sangue. E lhe injeta o parasito. Parasito ou parasita. Ambos. Cafua às vezes imprestável como habitação de suínos. e de todo o incompatível com a civilização de um povo. Carlos Chagas em 1934. Diante da tela. O senhor Ferreira Neto. Faz mais de 50 anos. Quase 60. Se o senhor, qualquer um dos participantes da mesa sabe. Nós temos mais de 6 milhões de pessoas com aderência de Chagas. E as casas de pau a pique continuam. E o senhor sabe também, tanto quanto eu sei. Que há projetos seriíssimos de pessoas competentes. Inclusive de diversas entidades partidárias. Isso não tem a menor importância, como eu digo. Que já nos mostraram de modo irretorquídeo que é possível acabar com as casas de pau a pique. Quer dizer, o que eu quero dizer nesse trecho em que o senhor me deu a palavra é o seguinte. A solução para a maioria dos problemas de ordem médica não é uma solução médica. É uma solução política. Foi só por isso que eu, com meio século de vida, zanguei e me entrei na política. Só por isso. Muito bom. Só de licença aos senhores para então um rápido intervalo. Voltamos aqui. Eu acho que nós podemos dividir o programa em vários segmentos aí. Em termos de temas. A formação do médico, que é uma coisa que saltou aqui aos olhos logo no início. A formação do profissional. Um dia desse estava aqui o nosso doutor Pinotti, secretário da Saúde, que dizia, para ser médico é preciso gostar de ser médico. É preciso gostar de ser médico. Não adianta o jeito de querer. Pode ser qualquer outra coisa. Um médico precisa gostar de ser. E eu uma vez comentei aqui, até na presença de vários leitores das universidades, sobre onde foi parar a vocação do jovem brasileiro. O jovem brasileiro escolhe a sua profissão, de que maneira? Pela coluna que mostra qual é o salário mínimo profissional, ou exatamente pelo que ele pretende ser. Porque nós temos aí, eu e eu tenho um filho adolescente, a dificuldade de dizer o que eu vou ser é uma coisa terrível. O que você vai ser? Tinha aquela propaganda de dizer, eu vou ser salsicha, quando eu crescer. Mas, evidentemente, é um problema sério. O que é que o jovem vai ser? Vamos voltar aqui depois no intervalo, para abordar exatamente esse problema. A formação profissional, a necessidade do sacerdócio na medicina. Bom intervalo. O professor de cardiologia, o professor Nelson Guimarães Poensas, Presidente da Associação Médica Brasileira, e o professor Adiba, Vice-Presidente da CRM, Conselho Regional de Medicina, e o professor Oswaldo Janotes, Ex-Presidente da Associação Paulista de Medicina. O tema então, neste bloco aqui, é falarmos um pouquinho da formação médica. Fala-se muito, por exemplo, que há faculdades, em um número considerável, que não tem sequer um hospital acoplado a ela, para que se possa praticar. Aprender e praticar. Vamos lá. Pois não, posso começar? Por favor. Aliás, eu quero parabenizá-lo pelo artigo escrito na Folha, 15 dias. Há dias atrás, publiquei um artigo na Folha, sob o título Erro Médico, Erro do Sistema, em que nós destacávamos que era necessário, antes de avaliar individualmente o caso ocorrido, se duas preliminares foram atendidas. A primeira, o profissional tem de ter uma formação adequada para aquele ato que ele está praticando. Segundo, é preciso que ele esteja trabalhando em um sistema que oferece a ele as condições necessárias para que o atendimento se dê de um modo adequado. Pode parecer que isso é acaciano, mas se nós corrermos, nesse instante, o sistema de emergência que funciona, por exemplo, na Grande São Paulo, ou em todo o sistema de santas casas do interior do estado, o que é que nós vamos ver? Que quem está, neste instante, de plantão, atendendo os casos mais importantes que acorrem são médicos que jamais fizeram uma residência médica. e aceitam, por isso mesmo, condições de trabalho favoráveis. São médicos estrangeiros. Aqui na capital, nós temos um enorme número de colegas de outros países que não estão autorizados a praticar a medicina e estão exercendo a medicina de modo ilegal aqui em São Paulo. Terceiro, nós vamos encontrar estudantes de medicina de quinto e sexto ano fazendo esta assistência hoje, agora, nesse instante que nós estamos conversando. Nós vamos ver médicos otorringolaringologistas atendendo no setor de cardiologia, no setor de medicina geral e os casos cardiológicos, portanto, porque aceitaram o emprego num pronto-socorro por uma necessidade de sobrevivência. E sobrevivência. Lembrou muito bem de sobrevivência. Então, eu acho que esta conversa que nós estamos tendo tem que se iniciar por aí. O profissional é bem formato? Foi a proposta que fez, há pouco, o Ferreira, coordenando este segmento. Eu tenho contato com os alunos praticamente desde que eles entram na faculdade, sou professor na Santa Casa de São Paulo, na Faculdade de Ciências Médicas, e acho que a grande maioria dos estudantes que entram para as faculdades têm vocação médica, têm desejo de ser um bom médico. Entretanto, alguns logo percebem que não têm tal vocação, abandonam e vão procurar entrar em escola de uma outra área que não a medicina. Então, em que momento ocorre a decepção deste estudante com aquilo que foi a sua opção principal preparando-os para a vida? Muitas vezes dentro da própria faculdade. Quando ele descobre que ele entrou para uma faculdade de segunda categoria, que a partir do quarto, quinto ano, não tem condições de dar formação profissional a ele adequada. Por exemplo, por não ter um hospital-escola. Infelizmente, um terço das escolas médicas brasileiras não tem hospital-escola. E o estudante, de certa forma, fica liberado para completar a sua formação ao fim do curso em onde puder, muitas vezes em serviços pequenos de cidades do interior e basta trazer um atestado dizendo que frequentou por um ano um determinado hospital, uma determinada química, isto é aceito como um estágio de formação profissional. Então, o primeiro momento da decepção é este. O segundo é quando ele, ao se formar percebendo que não tem condições de iniciar imediatamente o exercício profissional, não consegue acesso à residência médica. Não consegue completar a sua formação numa área que seria a sua área de escola. E isto, infelizmente, ocorre com mais da metade dos que se formam no Brasil. E o terceiro momento, este é o pior de todos, é quando vencendo todas as barreiras, tendo estudado numa boa escola, tendo feito uma residência médica de bom padrão, de repente ele descobre que a população que aí está para ser por ele atendida não é uma população que está a seu alcance. Há um intermediário, que é do poder público, na área do poder público, ou na área da iniciativa privada, que na verdade, por assim dizer, é quem tem o doente em suas mãos, quem dita as regras, quem dita as normas, quem dá ou deixa de dar os instrumentos de trabalho adequados para que ele exerça a sua profissão. Então são aquelas três decepções que se sucedem na própria escola, no momento em que se forma e não consegue acesso, e depois, apesar de tudo isso, conseguindo vencer o desafio e bem formado, ele descobre que o mercado de trabalho que vai absorvê-lo está inadequadamente organizado. Posso dar um número? Por favor. Só um número. Pois não, o debate está aberto. Não há um debate, concordo com o que ele está dizendo. Mas é só para consubstanciar a tese do senhor. Um número, talvez não seja exato, e é difícil acreditar a estatística exata nesse país, né? Mas o número de jornal, sim, com todo o respeito a quem escreve. Estatística de jornal apresentou há pouco tempo, no final do ano passado, ano passado, apresentou assim, 85% da nossa população são servidos pela rede pública. Cerca de 10% através dos sistemas de seguros. Esses sistemas, todos, das empresas. E apenas 5% pagam a medicina particular. Só para consubstanciar a tese do professor aqui. Quer dizer, na verdade, 95% da população, dos cidadãos do país, estão, de uma ou de outra forma, entregues à decisão, que não é do profissional, é do intermediário. Que é, ou o governo, que detém o modus facendi, a maneira de ser feito, né? Claro, o equipamento hospitalar, etc, etc, todas as condições, e o sistema passou só para o númerozinho que eu queria dar. 95%, é razoável. É. Bom, eu acho até que nós podíamos complementar aqui dizendo o seguinte, já que o poder público representa hoje a maioria absoluta do atendimento à população, então eu quero citar aqui um exemplo que deixa claro como não há preocupação, hoje, em assegurar desde o início uma qualidade efetiva para a medicina que vai ser oferecida à população. Eu, presidente da Associação Paulista de Medicina, em 1988 para 89, e o doutor Celso Guerra, que é atual presidente, ele era, naquele momento, o diretor de defesa profissional, nós juntos movemos uma ação e impetramos um mandato de segurança, melhor definido, contra a Secretaria de Saúde do governo do Estado de São Paulo. Contra a ato do senhor Secretário de Saúde. Por quê? Porque o estado oficial, o diário oficial, que é o órgão oficial do estado, publicava editais, convocando, abrindo vagas para concurso, para preenchimento de vagas para especialistas na área de neurologia, na área de cardiologia, na área de anestesia, em vários dos ersas da capital, da grande São Paulo, sem que houvesse a exigência de formação especializada naquela área. Não era necessário, o senhor Secretário de Saúde, para anestesistas, que fosse anestesista. Bastava ser médico. Não era necessário o título de especialista em cardiologia. Bastava ser médico. Ora, médicos todos são. No dia que nos formamos, todos somos médicos. Portanto, se nós vamos desempenhar uma atividade especializada, votada especificamente, eu estou lembrando da cardiologia, porque aqui está o Enes, que todo o país conhece, e demais, não só como político, mas também como cardiologista. Todos sabem o que é. Estou citando este exemplo e perguntaria a ele. Se nós abrimos um concurso sem exigência preliminar, para preencher uma vaga de cardiologista, para alguém que não tenha formação em cardiologia, nós não abrimos enormemente a possibilidade de que ocorram erros no atendimento aos pacientes ali atendidos? Mas isso é só... A gente quer abrir o concurso. A gente quer abrir o concurso. A gente quer abrir o concurso. Eu gostaria de fazer uma colocação... É preciso ter desenvolvido também, né? É preciso ter desenvolvido. Também, em função dessa participação maior em problemas políticos na área médica, na presidência da associação, na diretoria de defesa profissional da Associação Paulista de Medicina, diversas vezes nós tivemos a oportunidade de participar de discussões desse tipo e repetindo esses temas que nós estamos trazendo agora. Eu acho que a grande frustração é que em alguns momentos, de um passado até recente, a discussão era feita a respeito de propostas que estavam existindo para que esses defeitos fossem sanados. Havia algumas propostas. Propostas de lei, por ocasião da constituinte, havia alguma discussão com relação ao que estava sendo proposto. E hoje, em 1991, o que nós estamos apresentando aqui não permite sequer uma discussão a respeito de alguma proposta. Porque não há uma proposta para esta situação que nós estamos vivendo no país neste momento. Ou seja, nós já falamos há mais de dez anos, que é a época que eu tive a oportunidade de participar na diretoria da associação e depois disso também trabalhando com um professor na Escola Paulista de Medicina... E aqui, esse programa tem 12 anos... E no programa... Nós temos repetido, existem faculdades de medicina no Brasil que não têm hospital ou escola. Não existe uma pessoa em sã consciência que defenda a existência de uma faculdade de medicina sem um hospital ou escola. Qualquer... Isto ocorre na cidade de São Paulo também? Ocorre. Ocorre. Também? Ocorre. Agora, não se toma uma providência. Existe estudante de medicina dando plantão em pronto-socorro e fazendo atendimento de casos graves, sem condição de fazer. E não há providência. Só uma parte. Eu não sou contra que ele esteja lá. Já na minha época, há 30 anos atrás, eu fiz concurso, mas eu tinha assistência. Mas isso existe no hospital ou escola. Exatamente. O interno. É o internato. Exatamente. Havia um concurso da SUSEM no Rio de Janeiro. Os colegas da minha época devem lembrar. Eu acredito que somos aqui da mesma geração. E a gente fazia o concurso. Eu não quis ir em segundo ano ou terceiro. Eu fiz concurso em que quando passei e fui fazer um estágio. É um aprendizado. Aliás, em pronto-socorro a gente aprende muito. Fiz um estágio, mas um estágio depois de um concurso. Agora, que o acadêmico seja um responsável é uma questão completamente diferente. Sobre essa questão do hospital e escola, como já foi duas vezes citado, uma vez, o Dr. Janote, uma vez por mim, eu acho que precisaria ficar bem esclarecido o seguinte. As escolas médicas todas têm algum tipo de convênio com algum tipo de hospital, que não se pode chamar de hospital e escola. Muitas vezes é um hospital de uma fundação, é uma santa casa. Enfim, é um hospital que está disponível ali na região onde essa escola está formando seus estudantes. Quando nós dizemos que não tem hospital e escola, é um hospital e escola à altura das necessidades do escola médica. Por exemplo, quantos leitos precisa dispor um hospital para atender alunos que vão praticamente do primeiro ano, muito cedo, muitas escolas começam o contato do estudante com o doente, do primeiro até o sexto ano. Então, é preciso que haja um número de leitos adequado para o número de estudantes que essa escola tem. Se ela dispõe de 50 ou 60 leitos, é evidente que, a partir de um certo instante, ela não tem mais condições de proporcionar, principalmente na fase final de formação, a formação adequada, o treinamento adequado dentro do hospital. Por isso, nós dizemos, não tem um hospital e escola que mereça o nome e esteja à altura da missão a ser cumprida por essa escola. Agora, Dr. Proença, nós temos aí a necessidade do hospital e escola, durante o período em que o aluno está se formando, até o quinto ano, até o sexto ano. Agora, aí que está. Qual é a diferença entre o interno, aquele que fica lá, o médico residente... O residente aponta e aponta. Deixar claro isso. O residente já é médico formado. O residente, sim. O interno, como nós o chamamos, é o aluno que está no quinto e no sexto ano. Em muitas escolas, apenas o de sexto ano é considerado o interno. Quer dizer, é um aluno que já está exclusivamente praticando dentro do hospital. Quando estas faculdades não têm um hospital à altura das suas necessidades, pode-se dizer com quase certeza que ela também não tem uma residência médica. Ou não tem nenhuma, ou tem muito limitado e sequer atende os seus próprios papéis. Sim, professor, eu queria fazer uma pergunta aqui pertinente, talvez, ou não, se não for, o senhor desclassifiquem a pergunta. É o seguinte, nós sentimos muita falta do clínico geral. O famoso médico da família, aquele que a gente tinha quando era garoto. Na minha família tivemos sempre um médico que sempre nos acompanhou, não é verdade? Agora, no jornalismo também aconteceu isso. Eu, quando comecei o jornalismo, a gente tinha que fazer a clínica geral. O repórter estava lá para fazer qualquer coisa. E, uns tempos desta parte, esse período em que o repórter faz qualquer coisa, foi muito reduzido. O repórter, uma pessoa que entra no jornalismo, ele já, às vezes já passa até a ser articulista, antes até de ser qualquer coisa. Ou comentarista, ou analista, desse ou daquele setor. A gente nota, por exemplo, que nesse país doente, onde há uma carência enorme de atendimento médico, de saúde, enfim, há em grandes centros como São Paulo, a especialização é levada ao seu último estágio, excelentes especialistas. Mas onde está o clínico geral? Onde está o médico da família? Mas aí começou na massificação do estudo da medicina. A medicina, como todo estudo deste país, sofreu, em determinado instante, uma massificação. E quando se massifica, você vai procurar professores. Estes professores, em medicina fundamentalmente, precisam de um grande preparo para assumirem as suas responsabilidades. E o que aconteceu? Se colocou para adicionar despreparados. E o que o despreparado ensina? Despreparam. Então nós começamos uma geração de despreparados, que eram acolhidos por esta sistemática perversa, que veio lentamente tomando conta a ponto de colocar a estatística que você acabou de ouvir aqui. 80% ou 95% pertence a esse tipo de sistemática, que de um lado foi colocada fundamentalmente por questões ideológicas, que foi a estatização da medicina e do médico, e do outro lado, mercadejando com a medicina, que são aqueles que exploram a medicina, porque doença não é mercadoria. Senhor, me permite só uma parte de rápido, não tomo só a palavra, só a parte. Só lembrar que os 5% que pagam não são em número maior, porque não há número maior que tem condições de pagar. Eu só lembrei. Eu queria fazer uma parte. Eu queria fazer uma parte. Então, foram desaparecendo os médicos com aquele sentido missionário que você citou no começo aqui. Sacerdócio. Não digo sacerdócio, porque a medicina, antes de uma profissão, ela é uma missão. É preciso ter vocação. E não é um sacerdócio, como se diz no termo lato, que é um padre, nada disso. Ela é uma missão antes da profissão. Eu coloco sacerdócio no termo de dedicação total. O religião se dedica totalmente. Isso foi desaparecendo, evidentemente, por causa da má formação. Porque nem sequer ética é mais ensinada nas escolas de medicina. Raras escolas ensinam ética. Não é matéria fundamental. Não é matéria fundamental. Nem ontologia. Eu queria fazer aqui, se fosse possível agora, me permite, sobre essa questão que foi perguntada. E como é que é? E a formação, então, assim, geral do médico, para que ele possa ser mais do que o especialista? A minha pergunta veio da sua afirmação de que o senhor coloca pessoas que não estão habilitadas naquela matéria a praticar. Então, aí vem aquela história. Então, o ideal seria que no pronto-socorro tivesse preferencialmente o clínico geral e depois as suas várias especialidades. Então, é o que eu entendi. É o que eu entendi. É o que eu entendi. Eu estou reorientando, que é o fundamental. Eu gostaria de aprofundar, então, neste sentido que eu acabo de perguntar. Porque é aquela história. Quando a gente fala clínica geral, ou seja, o senhor chega no pronto-socorro, tem tudo. Ele pode ter um problema ortopédico, pode ter um problema de queimadura, pode ter um problema cardíaco, pode ter um problema... Então, eu queria dizer o seguinte. Neste campo, pelo menos, o Ministério de Educação não está assim alheio. A Comissão Nacional de Residência Médica determinou que, para as especialidades médicas ou cirúrgicas, como pré-requisito se fizesse um ano de medicina geral, quando é área de clínica médica, e de cirurgia geral, quando é área de cirurgia. Então, a ideia é fazer com que o médico, já na sua residência, antes de se tornar um pneumologista, um cardiologista, um nefrologista, ele tenha um ano de clínica médica geral. Inclusive, para a minha área de trabalho, que é a dermatologia, especialidade em pele, também existe esta exigência de um ano de formação clínica geral. Então, isto é recente, isto foi introduzido nestes anos 80, tendo em vista isto que nós estamos discutindo. Quer dizer, uma formação especializada, sim, até às vezes de alfomismo, mas com prejuízo para uma formação geral. Procura-se sanar isto desta maneira e eu acho que... Mas isto não existe. Isto não existe. Não existe um papel. Não, não. Na minha residência médica, na Santa Casa de São Paulo, há um ano geral para todos. Isto são os que vão fazer residência. Mas é isto que eu estou falando. Mas acontece que 70% dos colegas que se formam não têm acesso à residência deles. Então, o que acontece? O nosso Conselho, São Paulo, eu falo em termos de São Paulo porque eu não posso falar em termos de Brasil, que eu sou do Conselho de São Paulo. O nosso Conselho colocou este exame de maneira facultativa aos colegas para fazer exatamente este diagnóstico. Aliás, houve protesto, né? Houve protesto. O protesto do Conselho Federal, de muitas escolas e tal, etc. Mas que vão lentamente absorvendo e sentindo... Além do diagnóstico da situação. Nós queremos mostrar que a situação está caótica. Porque este clínico geral, que deve fazer um ano, dois anos, três anos, ele começa de maneira cartorial exibindo o seu diploma no Conselho Regional de Medicina. E começa a exercitar com o médico porque a lei o ampara. Embora moralmente ele não esteja em condição, porque ele sabe o que não sabe e vai fazer o que não sabe, a lei o ampara. Então, é por isso que eu disse que nós precisamos atacar as três coisas. Primeiro, a formação do médico, que é fundamental, porque sem médico não tem medicina. Segundo, o sistema que é perverso e desonesto. E o terceiro, a fiscalização. Isto é o que o Conselho Regional de Medicina está fazendo. Então, nós iniciamos esses anos para fazer um grande diagnóstico, fazer isso que nós estamos fazendo. Um amplo debate com a sociedade. Porque existindo o diagnóstico, esta sociedade vai indicar a terapêutica exata. Eu sempre diria licença aos nossos queridos amigos aqui, para um rápido intervalo. Lembrando que o Basti está inteiramente às suas ordens, preparado para atender na hora que desejar. Vamos ao intervalo. Meus amigos, estamos à volta novamente pela sua barriguzeira, pela sua rede de recortes. Eu já brinquei várias vezes. Queria dizer que o recreio aqui é mais animado que a aula que os senhores estão nos dando aqui. Mas eu só voltaria um pouquinho, porque eu ouvi recentemente, inclusive houve uma determinação do Governador de São Paulo, no sentido de realmente fixar médicos no interior. Inclusive, há até exemplos do que ocorre em Cuba, por exemplo, que é aquele médico que acompanha a família, etc. Que na nossa época de garoto existia, o médico se foi lá e hoje o pediatra continua sendo isso. Hoje o pediatra está aí nisso. Há especialidades dentro da pediatria, mas o pediatra, em geral, ele atende tudo. Ele pega o garoto de baixo até em cima. Ele é um privilégio de criança. Agora, falta exatamente isso, o acompanhamento. Porque na medida que... Por que é muito crítico esse ponto? Mas, por exemplo, aquela história de se substituir o médico pela ambulância. Começa a trazer o doente para São Paulo. Porque entra aquele alto grau de especialização. Então, às vezes, é preciso que no próprio local onde o cidadão viva, existe alguém que realmente dá o aconselhamento e não simplesmente diga, pega uma ambulância e leva para tal lugar assim e assim. Eu vou dar um esclarecimento anterior, uma questão anterior, que é a questão do exame. Depois eu quero falar sobre isso. Porque ficou aparente que... Vamos lembrar o seguinte, é o exame do Conselho Regional de Medicina. Que equivale ao exame de ordem da... Não equivale porque ele não é excludente. Ele apenas está fazendo nesse instante e vai continuar fazendo um diagnóstico. Para que esse diagnóstico seja perfeito, é necessário que ele seja... É facultativo esse... Pode fazer ou pode não fazer? Pode não fazer. Ele vai passar, deverá passar a ser obrigatório, porém não excludente de acordo com a nossa lei. A lei que demora... A discussão... A discussão... Porque, por exemplo, eu tenho uma posição contrária à feitura desse exame como uma coisa obrigatória. Mas ele vai ser obrigatório para diagnóstico e não será... sabe por quê? Tudo bem. É o seguinte... Porque a escola de Ribeirão Preto, por exemplo, mandou um aluno fazer. O que diagnóstico você pode fazer com um aluno prestando? Então ele será obrigatório, porém não estudente. Ele não será estudente. Qualquer um que não passar poderá... Mas a lei permite... Claro. Mas eu queria dar uma explicação... Mas eu preciso dar uma explicação do porquê nós somos contra o exame. Bom... Tudo bem. Ser contra por ser contra é um negócio muito sério. Não, não, não. Quando a gente está pretendendo um diagnóstico da situação... Tudo bem. Para um debate e uma reflexão profunda desta situação, onde todos participam e desta participam se tira a terapêutica, eu não vejo... Eu acho um absurdo alguém ser contra um diagnóstico. E acho mais absurdo de tudo um cidadão não desejar, não querer, sopor a ser avaliado para tratar de vidas humanas. Embora a lei não permita que seja excludente. Mas eu queria... Mas é possível a gente dizer por quê que esse exame apresenta... Lógico. O problema dos sinais. Vamos lá. Eu acho que é importante explicar o seguinte. Na medida em que o Dr. Assá coloca aqui o exame para se fazer um diagnóstico, é claro que todos os voluntários que participarem, e eu mesmo que o professor, vou estimular os meus alunos a participarem desse exame. No momento em que esse exame foi colocado como uma coisa obrigatória para o exercício da medicina... Não, não foi isso que eu falei. Isso foi como o exame foi apresentado... Não, dá licença. Eu acabei de dizer que o exame será obrigatório e não excludente. Agora, talvez excludente... Excludente quer dizer o seguinte... Excluir o quê? Da prática médica. Da prática médica. Se ele não passar, continua. Continua. Ele é obrigatório e não excludente. Para que se faça o diagnóstico. Tá bom. Eu vou só dar um... Eu vou traduzir mais fácil aqui, senão pode ser que eu também tenha dificuldade de entender. Perfeito. Ou seja, todos os formados fazem o exame. Exato. Passando, eu não continuo médico. Continuo médico. A lei não permite que a gente... Vamos chamar assim, que esse exame então é uma pesquisa... Isso, é um diagnóstico. Inclusive nós vamos ajudar as escolas. Para saber como é que as faculdades estão. Exato. Nós vamos ajudar... Ele não pode ser obrigatório. A lei não é estudante. A lei permite que seja obrigatório. Está escrito aqui na lei. Está escrito aqui na lei. É. O doutor Janato podia dizer para nós... Espera um pouco. Eu vou dar só um exemplo. Eu vou só dar um exemplo de uma situação que isso cria e que é incontornável dentro e vai agravar a distorção. Vamos lá. É a situação de um aluno que termina um sexto ano numa faculdade, que ele estudou para entrar nessa faculdade. Sim. A sociedade, o país ofereceu para ele uma vaga nessa faculdade porque ela está lá aberta. Tudo bem. Ele faz um curso que não é suficiente. Ele não recebe os conhecimentos suficientes para ser médico. Muito bem. Depois ele vai e faz uma prova teórica, que não avalia de forma adequada. A sua opinião não avalia, mas na opinião da Fundação Carlos Chagas avalia. Eu prefiro ficar com a Fundação Carlos Chagas. Eu prefiro ficar com a Fundação Carlos Chagas. Porque a Fundação Carlos Chagas nunca avaliou médico. Quando que ela avaliou médico? Sempre que faz o gênero que é presidência. Eu avalei a pessoa professora há 15 anos. Eu preciso terminar o raciocínio. Eu preciso terminar o raciocínio. Muito bem. Então esse aluno faz o exame e não passa. E o que vai se oferecer para ele? Nós vamos colocar aqui no nosso meio mais um indivíduo, que estudou 6 anos, que teve uma despesa tremenda, porque normalmente a maior parte dessas faculdades insuficientes são particulares e cobram muito caro. E ninguém está oferecendo nada para ele. Resolveu o problema de quem? Resolveu o problema das escolas que se não aprimorarem vão ter que fechar. Eu acho que vale a pena aqui... Eu como paciente potencial, eu fico inseguro se eu souber que o médico não foi aprovado no exame. Dá licença. Desde que seja o exame que avalie. Porque se amanhã o sujeito é barrado no baile e não é aprovado, eu como paciente potencial, eu falo, dá licença, você não é do ramo, você estudou mas não aprendeu. A função nesse instante do CRM não é impedir qualquer... Não, mas deveria ser. Mas não pode, a lei não permite. A lei não permite, mas devia ser, porque veja bem, é um negócio muito sério. Amanhã alguém se forma em medicina, sei lá como, vamos lá dizer para a faculdade que não tem nenhuma condição. Ele está tendo dodo... Eu estou tentando entender o que ele está dizendo como, vamos assim, o cliente. Eu então vou a um determinado lugar, não importa se é parque, se é grátis, seja o que for, vou ser atendido por um médico que não foi aprovado pelos seus colegas que avaliaram os seus serviços. Aí vem outro problema que é o problema ético. Que hoje, todos nós sabemos, como é difícil provar o erro médico em razão exatamente de haver uma série de comprometimentos, porque quem vai testemunhar se houver erro médico ou não é um médico. Aí tem outra coisa para falar. Não, não, não. Não é bem, mas é que, olha, nós estamos cansados de ver erros médicos sendo cometidos, a sociedade fica exposta a isso e ninguém se responsabiliza. É verdade. Você está tocando em pontos fundamentais, mas é preciso que ele seja complicado. O mérito tem o concurso que foi patrocinado pelo CRM apenas. Que tipo de mérito tem? Eu acho que essa é a questão que nós podemos dizer. Não, não, não. Eu vou ouvir aqui. Por favor. O colega Inês... Não, porque a minha proposta, entendeu? A sociedade fica exposta. De repente, você tem um jeito que não é médico. Ele pensa que é, mas não é. Eu não quero responder à questão, não. A nenhuma questão. Eu quero apresentar uma outra pergunta. Eu estive ouvindo desde o início a argumentação do professor Janotti e preocupou-me a tese no seguinte. Se o exame que o cidadão, o colega nosso, recém formado faz, reprova-o, isto é, a testificação de que ele não aprendeu. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Então, o que foram os seis anos que ele fez? Um minutinho. Será, então, para que existe aquela escola? Um minutinho. O que ele fez? Se o senhor me perdoe. Primeiro ano, e nós sabemos quantas provas há. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Fazem-se provas provas? O que é que... Entende? Eu não estou respondendo. Não há uma avaliação das escolas médicas no desempenho. Estou falando. Eu quero fazer um exemplo. A avaliação se faz como se não no produto. Um minuto só. Um minuto. A pergunta é... Perdoe o senhor, que eu sei que represento o órgão de classe. Estou me pondo aqui no local, não do médium professor. Eu ensino em pós-graduação como o senhor. Mas, eu estou me perguntando assim. É um CRM? A pergunta é essa só. Não se exangue. Estou falando no nível nacional. É um conselho? É ele o órgão que tem condições globais? Não sei com a pergunta. Pergunta sincera. Eu não estou contra a sua tese. Eu gosto de aferição. Eu gosto disso. Eu teria dúvidas em responder. Você já percebeu. Há sete anos atrás. Hoje eu não tenho mais. Estou perguntando. Não tenho mais. Há sete anos atrás eu era presidente da Associação Médica Brasileira e preocupado já então com esse tipo de problema. Já naquela época nós fazíamos programas como esse que estamos fazendo hoje. Eu convoquei um grupo de ilustres professores universitários. Assim, escritando nomes dentre esses ilustres professores. O professor Adib Jateni, que é diretor da Universidade de Medicina. O professor Silvano Raya, que foi professor da Universidade de Medicina. O professor Oswaldo Ramos, da Escola Paulista de Medicina. E nós então constituímos um grupo que organizou um programa de avaliação do desempenho das escolas médicas dos clientes do Brasil. E remetemos esse programa para o governo federal. O governo federal consultou a Associação Brasileira de Escolas Médicas, a ABEM, para saber se merecia ou não receber. Recebendo o aval da ABEM, receberia o apoio do governo. E para nossa surpresa, e o ofício está guardado até hoje lá na Associação Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Escolas Médicas se colocou frontalmente contrária à organização de qualquer tipo de controle de desempenho, de avaliação de desempenho por estruturas, instituições, órgãos governamentais, que não os próprios órgãos colegiados de cada escola médica de per si. Isto era um problema individual de cada escola e cada uma deveria agir responsavelmente. É uma tese. Mas é uma tese altamente discutível quando nós sabemos que esses mecanismos são amanhã. Com licença, perguntinha de leigo. Perguntinha de leigo. Amanhã se pratica um erro médico. Vai se punir o médico ou a escola? Pois é. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa só completar a ideia, porque eu tenho alguma coisa a dizer a respeito disso. Antes da parte mais... Agora, recentemente, o Ministério da Educação, através do secretário da Comissão de Instituto do Ministério dos Superiores, pressionado em Santa Catarina, numa entrevista coletiva, com a pergunta de... E o Ministério? O que vai fazer para controlar melhor o desempenho das escolas médicas? Não. Cabe ao Ministério autorizar o funcionamento de novas escolas médicas. Mas não há nenhum instrumento legal que dê ao Ministério da Educação condições de fiscalizar o desempenho dessas escolas médicas. Ora, se a BEM não aceita a fiscalização de qualquer tipo que não seja pelos próprios órgãos internos da escola. Se o Ministério não dispõe de nenhum instrumento para fiscalizar, quem é que vai fiscalizar as escolas médicas? Passa a ser o doente, atendido, mal atendido, muitas vezes prejudicado de modo até fatal no seu interesse em defesa de suas escolas, da sua própria vida, e ele acaba fiscalizando o médico da escola que o provou. Por isso o mérito do concurso, porque o concurso criou a situação do braço. O artigo 15 são atribuições dos conselhos regionais. Na letra C, fiscalizar o exercício da profissão. Na letra H, respondendo a sua pergunta propriamente dita, promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral da medicina, e o prestígio e o bom conceito da medicina, da profissão e dos que a exercem. Então, cabe ao Conselho não permitir que os incompetentes venham deslustrar o conceito da medicina e cometerem as grosserias que hoje o Ferreira está citando, e a imprensa e a mídia cita todos os dias. Cabe a nós, sim senhor, fazer isso. Infelizmente, este pequeno exame, que é só diagnóstico, não nos permite excluir aquele que não passar, mas vai permitir no futuro, embora não seja essa a intenção do Conselho. A intenção do Conselho é fazer essa prova depois da residência para todos. Deixa eu pedir um intervalinho e só deixar uma colocação. Em quase todos os setores da vida, o sujeito é submetido a um concurso quando ele ingressa na profissão do mesmo formato. Um engenheiro quer entrar no serviço público, ele faz o concurso. Um simples cidadão que queira tirar uma carteira de habilitação. Não é a escola de autoescola que dá. É a autoridade que vai aferir se realmente ele sabe ou não sabe dirigir o carro. As escolas não podem ser as benébulas fiscais de cimento mais. Eu acho que essa tese é fundamental para recuperar a imagem da classe. E se ele recupera... Segundo ponto, porque na verdade, este exame está sendo colocado como uma medida política para tentar resolver essa questão do erro médio. Não é uma opinião. O que nós escrevemos... Não avaliou nada. 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 Mas tem condições de aprender. Mas não haviam vida quanto a isso. Um comandante de avião da nossa LARIC, de acordo com a legislação, periodicamente é checado, é rechecado. É checado, rechecado, se ele está ao equipamento, se eles tem condições físicas... Perceba, Ferreira, que você acaba de entrar na discussão do sistema. Vamos lembrar uma coisa, nós estamos dando um passo enorme na direção de defesa do consumidor, que no dia 12 se implanta uma lei de defesa do consumidor. Muito bem, como é que fica um cidadão que vai ao médico, ou seja, ele esteja onde estiver, e ele é mal pensado, ele é mal analisado, ele é mal diagnosticado, ele sofre consequências de um mau atendimento. Ele vai procurar a defesa do consumidor, vai bater aí, e aí como é que fica um propósito? Eu só vou receber denúncia. Então vamos ao intervalo, em volta. Deu atenção nos temas nazistas e polaristas, porque é o sentimento mais profundo da sociedade. Nós, que temos recursos, temos confiança no médico que nós procuramos. Porque nós vamos pagar, vamos procurar o melhor. Agora, a população que não tem recurso, como diz o doutor Hernández, e é verdade, ela não pode também ficar sujeita a alguém que está fazendo dela uma cobaia. O pior do mesmo. Ou pior que isso. Então eu queria trazer duas propostas. Em 1926, o prêmio Nobel de Medicina foi Bernardo Usai, um fisiologista argentino. Ele disse naquela época que um mau médico é mais perigoso do que uma fera, porque a fera você conhece e é evitável. O mau médico, os clientes se entregam, como com a maior consciência, como sem escola, o tivessem selecionado e preparado para atender bem. Então ele é mais perigoso do que uma fera, o mau preparado. E o conselho está mostrando este despreparo numa prova que o doutor não quer que avalie, mas que os pedagogos da população Carlos Chagas dizem que... Eu só quero fazer uma colocação aqui. Já é difícil para um paciente ele ter se decidido por sua conta em riscos... Quem é o médico? Não, quem é o médico e depois que escola de tratamento que ele vai obedecer. Tá certo. Um quer um tratamento, outro quer outro tratamento. Se ele consultar mais que um, já encontra dois pontos de vida diferentes. Quer dizer, um acha que deve ser feito assim, o outro deve ser feito assado. Terapeuta e artística. Aí fica o problema... Já é difícil para os cidadãos se estiverem preparados, talvez os dois mais caminhos... Eu peço permissão. Aí que está. Mas já é difícil. Eu estou colocando aqui o sentimento da pessoa que precisa do atendimento. Já é difícil dizer, eu acho que esse médico aqui é o melhor do que aquele outro. É, há muita coisa a ser dita e a gente vai ficando... Veja bem, não há dúvida que o ensino médico está ruim. Não há dúvida, ninguém vai negar isso. Há centros de excelência e a média está ruim. Só que eu insisto, tudo está ruim no país, desde o primário, desde a base. O colega médico hoje é extremamente mal pago. Eu não trouxe, eu trago sempre documentação macia. Um colega, há pouco tempo atrás, concurso no Rio de Janeiro para médicos. Era o salário que era oferecido para o colega da minha secretária. E especializado. Agora não. Agora estava sendo exigida a especialidade. No jornal onde o anúncio está... Trata médico do Rio. Estado do Rio. Estado do município. Não me recorde. Eu queria dizer o seguinte. É claro que nós temos que exigir do médico. Não há menor dúvida. Eu sou... Me conhece, eu sou perfeccionista. Eu exijo até da linguagem. É, por isso que eu estou falando. Exato. Mas a gente tem que ter cuidado também. Não é só o exigir. Há que serenidade. Mas o professor me diz uma coisa. Não é só o exigir. Um médico mal formado. Bem pago. Ele passa a ser bom? Bom formado. Não. É mais fácil exigir dele. Não, mas exigir você não faz. Você não sabe. Um minutinho, um minutinho. Então, vamos fechar as escolas primárias. Não. Não, pera aí. Vamos fechar. Aprimorá-las. E pagar os professores de curso primário. De primeiro grau. Pera aí. Uma pessoa. Registro. Que não ganha o seu nem pra cima. Anteriormente os nossos colegas. Eu tenho... Mas nós estamos num ponto anterior. Não tem escola formando bem. Professor. Senhor Ferreira Neto. Um minutinho. Não são só essas escolas não. Pera aí. As escolas do governo, o indivíduo sai mal formado também. Pera aí. Não é só assim também não. Eu lido com um número enorme. Quase mil alunos por ano médicos. Pera aí. Não é bem assim não. Não são só as escolas pagas. Eu não ganho. Eu não discriminei. Não, não. Eu não discriminei. Escolas pagas não. Não, não. Não discriminei. Não é assim. O indivíduo hoje sai mal formado porque ele vem... Quem tem um bom primário, diz o grande professor Berardinelli. Quem tem um bom primário tem uma boa universidade. Isso vai mal desde o início. Pera aí. Nós sabemos disso. As coisas são extremamente sérias. Para que nós as simplifiquemos desse modo assim. Acabou a escola, fez o concurso, resolveu tudo. Não. O concurso faz um diagnóstico. Eu estou com ele plenamente acordo. O concurso documenta aquilo que todo mundo já sabe. É isso mesmo. É exatamente. Documenta. É o que nós queremos fazer. Agora aqui... Vamos partir daí. Vamos começar a raciocinar daqui. Só para ter um papel na mão para dizer para os outros que está assim. Como estamos dizendo agora. Exatamente. Isso não é solução para o problema. Não. Eu passei dez anos à frente de associações de classe discutindo a problemática. Eu entrei na fase hoje de querer achar a solucionática. Quer dizer, eu estou preocupado em saber como é que se pode resolver o problema. Então, nesse segmento anterior, nós concluímos que há insuficiências na formação do médico. Sem dúvida. Já é sabido. Mas, desde que não haja, pelo menos até aqui, mecanismos de controle sobre esta formação, e não há, do sistema formador, então nós temos de passar para a etapa seguinte. Nós temos de exigir que aqueles que patrocinam os serviços médicos comecem a fazer exigências para a admissão dos seus profissionais. O que não elimina o exame. Exatamente. Por exemplo. O que não elimina o exame. O exame mostra o problema. Segunda coisa. Segunda coisa. É preciso, então, que se comece a valorizar o esforço que tem sido feito pelas sociedades científicas no Brasil para que se obtenha um título de especialista depois de uma dura trajetória. Exatamente. E isto no Brasil não é serviço. Contrata-se para exercer a função de cardiologistas e não cardiologistas. Então, esta é a segunda coisa. Terceira coisa. Eu venho propondo uma ideia nova, e aqui vou defendê-la em duas palavras. Que é a formação do que eu chamo de cooperativa de usuários. Quando alguém compra um plano da Golden Cross, ou quando alguém se matricula num centro de saúde do governo do estado, do município, deveria, de imediato, se pensar em organizar uma cooperativa de usuários. Para saber se está funcionando a contento ou não o serviço. Mas agora eu não posso controlar... Já que eu não posso controlar... Colocar um ponto final nessa brincadeira toda. Quem não se comportar direitinho, a lei é sua. 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 Senhor Ferreira Neto, quantas leis nós temos no país... Mas nós temos que acreditar. Vai ser implantado agora, dia 12. Quem dissesse porque que ele é contra o... Não, a forma do exame. Ah, bom, então... É muito simples. Não, mas ele não vai deixar eu falando. Deixa ele falar. Não, na verdade ele não quer deixar eu falar, porque não há argumento. Então, por favor, vou te falar. Não garantindo a palavra do seu genóide. O problema é só esse. É que como é que é possível se fazer uma avaliação de um médico, uma prova de testes, escritos, sem que haja nenhum tipo de avaliação prática, sem que haja nenhum tipo de avaliação de aptidão do profissional, que nós sabemos que é fundamental. Então, essa prova... É o exame. É claro. Esse exame, por isso que eu estou dizendo, a forma desse exame, ela não pode servir para excluir o profissional do exercício. Mas não serve... Mas foi o que foi proposto. Foi proposto. Foi proposto. Não, não, não. O que eu falei isso... Está mudando agora. Não, senhor. Então, os meus artigos que eu vou mandar para o senhor são muitos, muitos, e que nenhum. Não, não conhece. O primeiro tentava discriminar os médicos de outros estados. O senhor não conhece... Através do exame. Bom. E outra coisa, ele me diz isso. Então, como é que se analisa se o cidadão sabe anatomia, se não por uma prova? Fisiologia e todas as matérias da faculdade. Como é que é? Não é prova que faz? Não. Como é que o sujeito passa no concurso da magistratura? Não é uma prova. Teórico ou prática, professor. Sim. Não é teórico ou prática, mas a magistratura é só falar. Não. Não, não. 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 Vai ser acrescentado o dia que ele for obrigatório e excludente. Enquanto ele não for é diagnóstico. Que é o que nós estamos fazendo. Então... Então é mais ou menos um exame. Não. É um exame. Não está dada a garantia. Mas vou te contar o que aconteceu. Os alunos alguns e alguns defensores, cúmplos, diziam o seguinte, que nas faculdades, onde a carga horária é pesada e o pessoal precisa ir ao hospital, ir para estudar e tal, adquirir mais prática, esses seriam prejudicados. Porque aqueles das escolas fracas estudariam o tempo todo para fazer o exame. Sabe o que aconteceu? A USP aprovou 94%. Não cai por terra. Isso é balela. Nós temos que fazer diagnóstico para encontrarmos a terapeuta. E só se faz diagnóstico com o produto. Sem o produto não tem diagnóstico. É óbvio, como disse o Anéia. Só que tem que mostrar. Tem que mostrar. O que eu estou insistindo é o seguinte, fazer o exame na forma de avaliação, convocar voluntários e fazer a prova e depois dar o resultado em termos de propriedade é perfeito. Procurar aprimorar o exame é perfeito. Agora, o que não pode é fazer o que foi feito, que esse exame foi colocado perante a sociedade como uma forma de seleção do profissional. De garantia. Não. Mas isso não é uma garantia. Em primeiro lugar, não é uma garantia para a sociedade. Isso a sociedade está seletada. Isso é uma prova teórica. Não é uma prova que está fazendo uma avaliação adequada do profissional. Então, amanhã nós vamos ter como hoje existe, por exemplo, o exame da ordem dos advogados. O exame da ordem dos advogados. O exame da ordem dos advogados. Se os cursinhos devem saber... Se os cursinhos devem saber... Se os cursinhos... Não sabem nada, virem dos cursinhos. Mas os cursinhos com apostila, o sujeito vai lá e escuta... O senhor concorda então que deve ser aprofundado esses exame? Eu acho que deve ser aprofundada a avaliação das escolas médicas. O ponto que eu defendo é que nós não podemos oferecer para uma pessoa uma vaga numa faculdade que não tem condições de formar o profissional. Eu acho que aí é que está o crime. Não adianta depois querer resolver o problema com a consequência desse crime que foi oferecer para uma pessoa que nesse país conseguiu terminar um curso colegial, fazer um exame de vestibular, passar, estudar durante seis anos, se aplicar e depois, por falta de condições da faculdade, tirar o direito dessa profissionalidade. Mas então deixa que por falta de condições da faculdade ele vai penalizar a sociedade matando a legenda de presidente. E outra coisa, o que ele está falando, você pega os países civilizados e em nenhum país civilizado quem termina a faculdade exerce a profissional. Nenhum. Nenhum. Em Estados Unidos você termina a faculdade, você é obrigado a fazer a residência. E depois da residência você é testado. Perfeito. Aqui nós estamos fazendo um diagnóstico e desejamos que isso aconteça também. Estamos mostrando que o aparelho formador está altamente ineficitivo. Mas peraí, vamos dar uma coisinha. Lógico que podemos exigir, o governo vai avaliar através do serviço, as faculdades todas. Agora, na medida que esses anos for rigoroso, as pessoas naturalmente também não vão evitando de entrar no foco. Faculdade é muito. Evidente. Isso já existe hoje. É porque a questão, em si, não é tão simples assim. Não é só. Não é só. E é o meu mesmo. A pessoa simples não está falando. Não, não, eu quero dizer. Exatamente, a pessoa é coisa de conversar por algum lugar. Não é o contrato, convenores, eu não sou contra o seu exame. Por favor, em nenhum momento eu digo. Mas o exame não pode ser considerado como a solução. Eu disse aqui uma coisa de vez, o exame não resolve o problema. Ele põe no papel, apresenta para o telespectador o resultado e o telespectador passa com licença. Ele teve o mérito de mostrar que realmente, como se pensava, há uma insuficiência na formação de profissionais. Global de profissionais do país de todas as áreas. Para demonstrar. Jornalistas que não sabem escrever. A partir daí o que fazer. Exatamente. A partir daí o que fazer. Ministros de Estado sem condição de lá estar. Me diz uma coisa, me diz uma coisinha aqui. Quer dizer que então a sociedade fica assim. Então ela é atendida por um médico que eventualmente não sabe o que está fazendo. E mata o sujeito, alega o sujeito de qualquer coisa. Como advogado, como engenheiro, etc. A minha opinião. Muito bem, a pergunta. Nós nos limitamos apenas àqueles casos que realmente enquadram o sujeito do enquadro penal, essa coisa toda. Ou é melhor fazer um exame preventivo? A minha opinião é que o CRM deve desempenhar um papel maior do que está desempenhando nesse sentido. Isto é, no momento em que ele recebe uma denúncia sobre um erro praticado em algum lugar por um médico no seu trabalho. E ele constata que este erro resultou não só da má formação, mas das condições em que está organizado aquele serviço no qual ele trabalhava. E nas condições que lhe eram oferecidas naquele instante. Ele vai denunciar. Gáber, o Conselho denunciar. Gáber, o Conselho denunciou mais de 20. Nós teremos que atingir, então. O senhor tem que julgar o sistema em que ele trabalha. O mesmo que comece, então, a transgressão, que não vamos no trabalho, não teria que ser ele penalizado e a faculdade dele, então? Mas estamos falando de outra coisa, do órgão, do órgão que está por trás. Nós temos mais de 20 publicações selecionadas aqui em que a falha é dos tal. É que o sujeito procura o aparelho, eu já passei por isso, procura o aparelho e não encontra. Deixa eu só fazer uma colocação também de um número que o próprio Assácia que nos deu. Ele reconhece que um médico, hoje, para poder exercer de forma adequada a profissão, ele precisa de residência médica. Não existe na terra uma faculdade que consiga formar um profissional de forma adequada. Muito bem, o país não oferece vagas para 70% dos médicos, então o que vai adiantar reprovar esse pessoal? Então não ofereça vaga na faculdade, ofereça vaga de residência, crie em residência. Exatamente, mas você me permite, você me permite, eu não poderia começar, o conselho não pode começar. O que o conselho tem força para fazer, ele está fazendo, é o que a lei permite, é a resposta que eu estou dando aqui, a um dos artigos que tem no mercado, é o que a lei permite. Eu não posso, nós somos regulados por uma lei, ultrapassar a lei de desobediência, nós só podemos nos fingir a lei. Então vamos para o Congresso Nacional procurar uma lei, pode fazer alguma coisa, pode punir a faculdade que não forma bem. Acabou. É, mas é questão de mais uma lei ou menos uma lei. Veja o que fizeram no Rio Grande do Sul. A Associação Médica do Rio Grande do Sul instituiu um concurso, um janeiro, muito semelhante a este. E hoje, nos órgãos públicos do Rio Grande do Sul, se exige como pré-requisito para se inscrever o certificado do concurso. Então mesmo sem existir uma lei federal, é possível que se dê um nível mais alto no momento em que a lei federal convoca para as inscrições daqueles que estão interessados. Um último argumento, que é um argumento que eu também acho que é importante nessa questão do concurso. É que toda vez que surge a questão, ela acaba se sobrepondo a outras questões de base que são mais importantes. E isso é que eu tenho, que do ponto de vista político, o concurso ou o exame ultrapasse a importância de outras coisas. Nós já estamos quase inesperados a discutir um concurso que não vai resolver o problema, e deixamos de discutir outros assuntos que estão mais importantes. Então, se eu concordo aqui, é uma situação que agora estamos aqui no seguinte ponto. O assunto não se esgota nesse programa, vamos fazer novos programas exatamente para aprofundar. Até porque tem tantas outras coisas para falar. Eu queria, por exemplo, entrar aqui no problema da saúde dentro do hospital, como seja, a contaminação, o prevenção faz nada. Pois bem, eu agradeço muito a presidência do Renéz, a presidência do Dr. Nelson Curentes, a presidência do Assaf, a presidência do Genótimo, porque já foi um prazer receber-los. E vamos com esse compromisso de voltar aqui e debater o assunto, que é realmente muito importante, que a opinião pública está desejosa de saber. Porque vem aí a defesa do consumidor, essa lei que dia 12 estará em vigor e que as pessoas vão utilizá-la. Portanto, os profissionais todos devem também se preocupar com isso. Muito obrigado a todos. Queremos todos uma boa noite e até amanhã, se vocês quiserem. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, tchau.